Olá, boa noite! Estamos começando mais uma live aqui no Na Palma da Mão. Hoje, quinta-feira, a gente tá aqui começando já essa live toda animada, porque a gente vai falar de um tema bem bacana com a doutora Tatiana Quioro. A gente vai falar sobre dermatologia e os cuidados com a pele em tempo de pandemia. Então, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer desde já a participação da Carla, da Kátia, da Débora, da Leia Quioro e a doutora Tatiana já tá aqui. Vamos recebê-la já para iniciar esse bate-papo. Doutora Tatiana, que é uma amiga querida, há algum tempo que eu não a vejo, mas bem-vinda, Tati. Tudo bem? Ao Palma da Mão. Obrigada pelo convite. Que delícia! Fazia tempo que a gente não se via. Pois é! E nem é por conta da pandemia, porque a gente não se via mesmo. É! Porque essa cidade é muito grande. É verdade! Bom, você continua lindíssima com essa pele maravilhosa, sempre com esse sorriso no rosto. E a gente, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite para a gente falar aí de cuidados com a pele, né? Com a saúde. Eu falo não é doenças da pele, é a saúde da pele, porque a gente tem que tratar para estar com saúde, né? E esse tempo de isolamento social aí tem deixado as pessoas com medo de sair de casa, tem deixado as pessoas tensas, né? Então, todos os dias a gente traz, Tati, um assunto para a gente poder debater com os amigos queridos, distrair a gente, distrair quem está em casa. Então, sinta-se na sua casa, viu? Tá bom! Bom, eu queria começar perguntando para você a relação entre dermatologia e esse momento que a gente está vivendo do Covid. Porque a gente sabe que tem muitas coisas aí que a gente ainda não conhece sobre o Covid. É tudo muito ainda novo para a gente. Tem alguma relação com coisas da pele? Tem alguma correlação aí? Tem. A própria doença tem manifestações cutâneas. Então, assim, primeiro com uma doença nova, a gente não sabia nada da doença. E aí começaram a ver relatos de lesões dermatológicas relacionadas ao Covid. Hoje a gente já sabe, já existem até atlas com essas lesões. São lesões muito variadas. Então, desde rastro cutâneo, então a pele toda vermelha, como algumas lesões purpúricas. Então, existem algumas lesões que podem estar associadas ao Covid. E eu mesma já atendi pacientes com manifestações dermatológicas como o único sintoma de Covid. Então, isso pode... Ah, então, o único sintoma da pessoa era uma manifestação dermatológica. Sim, exatamente. Então, assim, do mesmo jeito que alguns pacientes podem ter a doença assintomática, a gente também pode ter como única manifestação uma coceira na pele ou até também manifestações gastrointestinais. Então, diarreia. Então, não são só os sintomas respiratórios. É lógico que os mais comuns são os respiratórios, febre e tudo isso. Mas a gente tem relatos de pacientes com essas manifestações respiratórias e lesões na pele. E também relatos de pacientes com apenas manifestações na pele. Então, é um... E aí vocês acabam... Esse paciente... É interessante a gente falar. Esse paciente, você diagnosticou ele e foi investigando e descobriu que era o Covid? É isso? É, então. O que acontece... É uma característica diferente? É uma característica diferente. Como a gente está numa pandemia, então aparece um paciente com lesões dermatológicas e respiratórias e febre, alguma coisa, a gente já pode pensar nisso. Alguns pacientes têm um quadro mais clássico, que é muito parecido, às vezes, com o quadro da dengue. Então, já aconteceu também de atender pacientes com um quadro que... Será que é dengue? Mas pode ser Covid também. Então, vamos pedir os dois exames. E aí, acabou dando dengue ou... Porque a dengue é muito comum, essas manchas na pele, né? É. A dengue já é característico. Mas no Covid a gente sabe que também pode aparecer. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Nossa, é... É realmente tudo muito novo, né? É tudo muito novo. A gente realmente não tem a menor noção do que pode acontecer, né? E as pessoas, elas estão mantendo a sua rotina da saúde com a pele? Porque não vamos nem entrar ainda nos procedimentos, que a mulherada entrou em desespero por conta dos preenchimentos. O que que eu faço agora, né? E agora? É, e agora. Mas a gente sabe que tem tratamentos de pele que não podem esperar. Câncer de pele, os ressecamentos, descamação de pele, psoríase. As pessoas, elas estão se cuidando ou elas estão deixando de se cuidar, Tati? Então, aconteceu, assim, num primeiro momento, principalmente aquelas duas primeiras semanas em que todo mundo ficou realmente isolado, meu consultório mesmo ficou fechado nesse período. Então, muita gente não foi ao consultório, nem do dermatologista, nem do ginecologista, nem mesmo os pacientes oncológicos acabaram dando continuidade. E aí, depois, o que acontece? A gente já tem mais de três meses nessa situação. Não dá pra você esperar três meses pra tratar um câncer de pele. Você tem que tratar. Então, hoje em dia, a gente, eu, todas as dermatologias, todos os dermatologistas estão fazendo isso. Então, a gente tem um cuidado maior nos consultórios. Então, a gente tem espaçado mais as consultas. Então, uma consulta que você deixava a cada 30 minutos, agora você deixa a cada 60 minutos. E aí, uma pessoa que vai, limpa, higieniza toda a sala antes do próximo entrar. Pra não ficar tanta gente esperando na recepção. Pra não ter contato entre os pacientes. Coloca propé na entrada, álcool gel, todo aquele esquema que a gente tem que fazer. Então, dá pra ter uma consulta segura e não dá pra deixar um câncer de pele, por exemplo, ficar esperando tudo isso acabar. Então, realmente, a gente precisa tratar agora. Mas uma coisa que eu tenho notado que tem acontecido nessas últimas duas semanas, principalmente, quando as coisas começaram a voltar a acontecer, é que algumas pessoas que estavam... Ah, já que agora eu não tô saindo, não tem festa, não tem bar, não tem balada, não tem restaurante. Não tô me expondo, né? É, eu vou aproveitar pra fazer aquele tratamento que eu queria fazer, mas a pele ficava roxa, ficava inchada. E aí, eu ia ter que ficar um tempo sem sair de casa. Agora eu não tô saindo de casa mesmo. Aliás, se sair, eu vou sair de máscara e ninguém vai ver o outro. Ninguém vai ver. Então, muita gente tem aproveitado pra fazer esses tratamentos agora. Até porque esse tipo de tratamento deve ser, tipo, manchas, melasmas, essas coisas que usam ácidos. Que já é uma época do ano que o pessoal procura, né, Tati? Tati, o inverno já é um período em que as pessoas começam a procurar os dermatologistas justamente por conta dos produtos que são utilizados. O próprio dermatologista indica esses tratamentos no inverno. E aí, ficar em casa facilitou realmente, né? Facilitou bastante, né? Até porque aí a pessoa realmente não vai tomar sol durante o tratamento e ele vai até acabar funcionando melhor nesse momento. Então, os tratamentos estéticos que eu mesma pensei que iam demorar mais pra voltar... Mas não, as pessoas têm feito isso. Lógico que não todos, quem tá num grupo de risco, deve mesmo ficar mais em casa. Mas, como eu disse antes, então se é uma doença, não dá pra ficar esperando muito tempo. Então, realmente, a gente tem que começar a tratar. Agora, os procedimentos estéticos, pra quem é do grupo de risco, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar passar tudo isso, pra não ter que se expor saindo de casa. E por mais cuidados que a gente tenha, sair de casa acaba implicando... É um risco, né? Uma cidade digitalizada como essa em pegar elevadores e acabar tendo contato com outras pessoas, né? Sem dúvida. Ó, vamos dar boa noite pra todo mundo que chegou por aqui. A Cátia do Guarujá, a doutora Tatiana é fantástica, a Raquel Andrade, a doutora Thalita Voz entrou, a Carla, a Amalim Ribeiro, todos os dias tá aqui com a gente, Mariana Araújo, Lucinha Quioro, da família aí, mandando um beijo, Maria José Moreira, doutora Tati, tá mandando um coraçãozinho, Ana Paula, Flávia Ruas, a Ana Paula... Ai, que delícia! A Ana Paula Betrami, ela tá falando, doutora Tatiana, a melhor dermato da bachada, é mesmo, é uma grife já na nossa região, Marcia Tiliere, a Cátia tá falando, a doutora Tatiana nem é médica, é anjo, olha que delícia! Muita gente legal, a Luciana Luzilli tá perguntando qual o tema, o tema é, a gente tá falando sobre saúde da pele, né, as questões dermatológicas versus pandemia, né, versus isolamento social. Tio do Pastel 013 não perde uma, viu? Tio do Pastel 013 não perde uma. Célia, Samanta, Ana, eu vi que entrou por aqui a Roberta Cubo do capim limão vegetariano, aliás, quero agradecer a Roberta que hoje me mandou um almoço maravilhoso, almôndega de berinjela recheada com queijo, olha, foi delicioso. Minha cunhada entrou por aqui também, Carolina Elias Russo, Raul entrou também, muita gente por aqui, todo mundo mandando beijo pra você, enfim. Tati, o que que você tem percebido com relação ao corpo, porque o corpo da gente fala, né, é muito louco como um estresse, ele estoura uma herpes, a gente, o nosso corpo, ele tá o tempo inteiro falando e pedindo socorro, né? E nesse momento de pandemia, nas primeiras semanas, a gente fez muito programa aqui onde o pessoal falava muito sobre insônia, por exemplo. Foi uma coisa que deu geral, insônia. As pessoas não sabiam mais como se virar pra conseguir dormir, ainda continua. Mas na pele, teve alguma coisa que você percebeu que potencializou, que houve mais procura de algumas coisas que a gente possa estar dando dica aí de como cuidar? Pode, sim. Então, o que tem acontecido? A gente tem aumentado a higiene, né? Então, esse excesso de higienização, então, a gente toma mais banhos, então, a maioria das pessoas saiu de casa, nem que seja pra ir até o elevador pegar uma compra, você volta, toma banho. Então, esse aumento no número de banhos, o aumento no número da lavagem das mãos, álcool gel, limpeza excessiva da casa, não que essas coisas não devam ser feitas, devem ser feitas. Mas não era comum, não fazia parte do dia a dia. Não fazia tanto. Então, né? Um banho, dois banhos por dia, mas às vezes você acaba tomando seis banhos por dia. Então, ainda mais no começo, então, quando estava aquela neurose... Desespero. De limpar tudo que chega. E aí, o que acaba acontecendo? Ah, uma coisa importante também. O que acontece? Essa coisa do banho, eu tenho percebido que muitas pessoas acabaram comprando desses sabonetes bactericidas, que matam... Protege, tira toda a sua proteção. Exatamente. Porque, assim, primeiro que é pra bactéria, não é pra vírus. E segundo que não há necessidade. Então, é melhor que você use um sabonete com ação hidratante, um Dove, existem vários sabonetes no mercado. O Dove é um bom, é um bom. Vamos fazer aqui um merchan, sem que eles saibam. Mas porque eu tenho as minhas reticências com o Dove? Porque eu gosto de sabonete que faz espuma. E o Dove, ele não faz essa espuma. E aí, eu fico. O Dove não é bom, mas ele é bom. Ele realmente... Lindo do mesmo jeito. Mas ele realmente hidrata ou é... Não, assim, ele não vai hidratar. Mas ele não resseca tanto quanto os outros. Então, qualquer sabonete com ação hidratante, O Dove é um exemplo mais popular, que a gente encontra no supermercado, tudo isso. Mas existem vários de farmácia. Então, tem os da La Roche... Vichy, tudo. Vichy, e todas essas marcas de Bioderma. Então, existem esses sabonetes com ação hidratante de farmácia. E existem esses sabonetes com ação hidratante de supermercado. Eles não vão ter um potencial hidratante tão alto, mas eles, pelo menos, não ressecam tanto. E isso é importante nesse momento. Porque se você já está tomando mais banhos, se ainda por cima de todos esses banhos, se você está usando um sabonete que resseque... Que tem mais ação de detergente, né? Que é a espuma. Quanto mais espuma, mais ele resseca. Quanto mais o detergente, mais espuma, mais resseca. Tá. Então, a questão da espuma não significa limpeza. Não significa limpeza. A mesma coisa dos shampoos, né? Tem aqueles shampoos também que não fazem muita espuma. Eles limpam do mesmo jeito. É que a nossa impressão, principalmente no Brasil, de que se faz... O shampoo faz muita espuma, o sabonete faz muita espuma, então ele está limpando bem. É. Mas todos eles limpam. Limpar vai limpar do mesmo jeito. E aí, nessa fase, é melhor mesmo usar um sabonete com ação hidratante. Acabou de tomar banho, se enxugou, nos três próximos minutos, o ideal é que você já esteja aplicando o hidratante no corpo. Então, sair do banho, se enxuga, passa o hidratante. Ai, estou com preguiça. Ai, não quero. O hidratante está gelado. Passa, pelo menos, nos braços e nas pernas, que são as áreas que acabam ficando mais ressecadas. Ah, e os que você utiliza normalmente no rosto mantém. Exatamente, mantém. E... Porque tem acontecido muito isso. A pessoa fica com a pele tão ressecada, que acaba abrindo a fizema. Então, a pessoa acaba ficando com problemas de pele, por causa do ressecamento. Coceira. A pele ressecada, só a pele ressecada, a cheirose, que a gente chama, já pode dar coceira. Então, você já pode ficar com a coceira só porque a pele está ressecada. Não é alergia, não é nada. Então, só de usar o hidratante corretamente, você já vai melhorar. Aí, já vai começar a dar as rachaturas no pé, aquela coisa toda, né? Porque a gente já também, com esse medo de salão, a gente já está meio que fazendo as coisas em casa. Então, você também não está hidratando uma cutícula direito, você não está hidratando um pé, como você faz num podólogo, ou na sua manicure e pedicure. Então, tudo a gente, o corpo, ele sentiu a mudança. Então, a gente tem que acompanhar aí e socorrer ele, né? E é muito importante isso que você falou, desses sabonetes tipo Protex. A minha mãe, por exemplo, essa semana ela ainda falou pra mim, ai, pelo amor de Deus, para de usar Protex, porque você está tirando toda a minha proteção, né? A gente está tirando toda a proteção. E a gente está numa loucura tão grande de querer estar sempre... Nossa, passa a lisoforme. Eu já falei que eu virei a louca do lisoforme. Às vezes, eu quero pôr e tomar de canudinho pra limpar mesmo, ter certeza que eu estou imune. E tudo isso, nos primeiras semanas, eu fiquei até com uma... Estou ainda com a tosse da alergia, mas eu peguei um processo alérgico severo, porque eu passava em tudo. Eu encostava num negócio lisoforme. Então, era a mão, era o cheiro. E, realmente, a minha mão ressecou muito, descamava essa parte, principalmente. Descama muito, né? Outra coisa que aconteceu é que muita gente dispensou os funcionários de casa. E aí, começou a fazer um serviço que eu não estava acostumado a fazer. Então, começou a lavar a louça. Mesmo quem já estava acostumado a fazer isso, está lavando mais. Porque, além de lavar a louça, está lavando as compras. Lava as roupas toda vez que volta de casa. A roupa está limpinha, mas você coloca para lavar. Então, tudo isso acaba fazendo com que, realmente, a pele, principalmente das mãos, fique mais sensível. Ó, a Val Nascimento, ela falou, Tatiana, ajudou demais, minha mãezinha, nessa pandemia com essa dica do Dove. E o uso do hidratante logo após o banho. Principalmente, as pessoas de mais idade, tem um ressecamento maior? É, porque as pessoas de mais idade já têm a pele mais ressecada. Tá. Então, para as pessoas de mais idade, na verdade, o ideal é que elas já fizessem o uso do hidratante. E nessa fase, mais ainda. Tá. A Kátia está falando. Hidratar as mãos tem sido um novo hábito. Porque o álcool gel, ela percebe que resseca muito as mãos. E a cutícula, no final do dia, vai para o espaço, né? É. Fica tudo branco. Assim, uma coisa, o ideal é que use o álcool gel quando você está na rua. Quando você não tem uma pia com água e sabonete. Então, em casa, não é para usar álcool gel. Em casa, é para lavar as mãos com sabonete. Deixa o álcool gel na bolsa, no carro, para quando você precisar sair de casa. Mas em casa, é melhor não usar o álcool gel. É, e o tanto gel, porque o fator 70, ele é mais agressivo, né? Porque o pessoal tem comprado agora o de burrifar. O líquido, né? O 70, põe no burrifador e ele causa o mesmo dano, né? É, resseca, né? Desidrata. Tanto o gel, como o líquido. Acaba desidratando a mesma pele. Tá, a Michelle Tiziane também entrou aqui e falou, nossa, verdade, minhas mãos estão horríveis. Mandar um beijo para a Michelle e para o Eduardo Filete, que o Eduardo, ela é esposa do Eduardo, a atual esposa, olha, o Filete casou. E ele, assim, doutora Tati, a minha é dermato. Então, estão os dois lá assistindo com certeza. E bem vizinho também. É, ele falou. E ela é minha vizinha também. A Irina Afonso, dermatologista. Tati, querida, sempre linda e competente. A Michelle mandando um beijo para a gente. Fora essas questões da pele, do ressecamento, da gente ter que manter sempre hidratado. Porque tem mulheres que... Eu sou uma que eu tenho uma bancada imensa de cremes e eu não tenho paciência para passar. É verdade. Eu compro todos os cremes do planeta que eu falo. Eu acho que esse eu vou usar. E eu não tenho essa paciência de passar. Mas nesse período de pandemia, eu realmente tive que aprender. Porque virou um hábito como escovar o dente, passar o creme na mão, no pé. Porque eu comecei a ver que estava impossível. Agora, fora essa questão do ressecamento, doenças como eu falei. Por exemplo, a herpes. A herpes que é do estresse. Ela veio mais, apareceu mais nesse momento de pandemia. Psoríase, que eu vi que você fez uma postagem essa semana, acho, de psoríase. Enfim, essas doenças mais pesadinhas aí, vamos dizer. Elas também se apresentam mais frequentemente nesse período de pandemia? O que acontece é o seguinte. Essas doenças, na verdade, a causa não é emocional. Mas o estresse emocional pode servir de gatilho para o aparecimento da doença. Então, por exemplo, a pessoa tinha uma tendência a desenvolver vitíligo. E aí, nesse momento estressante para todos nós, vai lá, acaba servindo de gatilho para que esse vitíligo que já estava ali, então ela já tinha essa tendência, mas ela nunca desenvolveu, acaba aparecendo nesse momento. Isso tem acontecido. Entendi. Outra coisa é a pessoa que já tem aquela doença autoimune, como, por exemplo, a psoríase. E aí, nesse momento de estresse, ela piora da doença. Então, isso acontece com várias doenças, como a dermatiatópica também. Então, esses momentos de estresse pioram essas doenças. Outra coisa também que tem acontecido é porque muitas dessas doenças são tratadas com imunossupressores. Então, medicações que diminuem a resistência. Entre elas, os imunobiológicos, por exemplo. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, por conta própria, pararam de tomar a medicação. Porque, ah, eu não vou tomar um remédio que baixe a minha imunidade num momento desse que eu posso pegar uma doença e acabar virando o grupo de risco por causa dessa medicação. Outros, os próprios médicos, aconselharam, olha, você vai ficar dentro de casa? Continua tomando remédio. Você vai sair? Você precisa sair? Você tem um trabalho essencial? Sim, porque se a pessoa está em isolamento total, não precisa parar a medicação. Mas se a pessoa precisa sair, se ela está num serviço essencial ou enfim, então é melhor que ela não tome agora. Mas isso, por exemplo, recentemente saiu uma pesquisa. E aí, só uma dúvida. Por exemplo, ela para o remédio, a doença avança. Depois consegue regredir? Esse tipo de doença você consegue regredir, não? Não, consegue regredir, mas às vezes você precisa aumentar a dose, você precisa usar uma droga de resgate. Tá. Então você vai precisar ter um trabalho aí de resgate daquilo que você já tinha estabilizado. Entendi. No caso dos imunobiológicos, recentemente saiu uma pesquisa, parece que eles podem até ajudar na proteção por Covid. Isso não é certo. Como eu falei, nada em relação à Covid, hoje em dia, você pode falar que é certo. É uma doença nova. Agora que a gente está estudando, agora que está sendo relatado, mas parece que é. Então com isso a gente ficou um pouco mais tranquilo de manter os pacientes, por exemplo, que usam imunobiológicos, continuando com o medicamento. Para não avançar, né? Principalmente os que estão em casa. Os que estão em casa, é bem tranquilo, né? Porque assim, a doença já vai piorar com esse estresse. Não existe ninguém que não esteja estressado nesse momento. Então a doença já vai piorar com esse estresse. Se você ainda tirar a medicação de uma vez, vai piorar mais ainda. Ainda que nesse estágio que a gente está do platô, né? A gente acredita que seja o platô, que graças a Deus está estabilizando, diminuindo leitos de UTI. Hoje eu fiquei super feliz, até postei no meu Instagram, que zero óbito na Santa Casa. Então a gente agradece. Um dia que não morreu ninguém. Então que realmente a gente esteja aí nesse platô para uma descida. Mas ainda assim, as pessoas estão temendo. Muita gente acha que está passando assim pelo lado do Covid, achando que realmente é uma gripezinha. Mas muita gente está tenso, preocupado. Esses dias eu precisei sair duas vezes. Eu vou na minha mãe todos os dias, porque eu acabo cuidando dela. E ela disse, você está muito saidinha. Eu falei, mãe, eu tive que ir em dois lugares. Então as pessoas ainda estão muito temerosas e muito assustadas, porque como você bem falou, a gente não conhece nada dessa doença, né? Os médicos, tudo é especulação. Agora as pessoas estão, por exemplo, ficando... Ah, da quarentena, 14 dias, já vinha o reagente, né? De criar o anticorpo em 14 dias. Hoje nós estamos vendo que está levando 20, 20 e poucos dias. Tem pessoas que não conseguem criar o anticorpo em 25 dias. Então assim, como? Se a regra era 14. Então tudo é novo. Então esse estresse acaba estourando em algum lugar, né? E o corpo é o que coloca pra fora. Exatamente. E na pele muito mais. O melasma não tem nada a ver com isso, né? Não. Porque o melasma é o pânico de todas as mulheres, né? Então o melasma é uma doença do melanose. Então eu vejo que há muita confusão entre a melanose solar e o melasma. Então eu vejo que tem muita gente... Ah, mas não é só fazer um laser e vai sumir? Na melanose solar é bem isso mesmo. Você vai fazer um laser e vai demorar aquilo pra voltar. O melasma é uma doença do melanócito. Então isso vai voltar e vai voltar rápido. Então não há um tratamento pro melasma. Ah, você vai fazer esse laser. Seu melasma vai sumir e nunca mais vai voltar. Não. Então você precisa de... É uma doença multifatorial e que você vai precisar de um tratamento também muito diferente. Então muitas vezes com medicação via oral, filtros solares, antioxidantes, e oral, principalmente o filtro solar tópico e os clareadores. Que é aí que a gente tava falando no começo, né? Então a gente tá nesse momento bom pro tratamento do melasma. Então agora... É aquelas... Como é que fala? Que acaba até... Peeling. Peeling. É pra melasma. Tudo isso que acaba fazendo um abrasivo maior na pele. É isso? Exatamente. A gente vai descamando e tentando clarear essa mancha que ficou ali. Que não vai sumir. Ela pode até... Assim, visivelmente... Clarear de mim. Parece que não sumiu. Mas ela tá ali. Então foi a praia mesmo sem protetor. Tá hoje clarinha. Amanhã você vai voltar com a mancha de novo naquele mesmo local. Então, na verdade, melasma é uma coisa como hipertensão e diabetes. Você vai ter que tratar para sempre. Para sempre. E aí você falou de protetor solar. Primeiro dá boa noite aqui para a Juliana Cubo, que é a nossa fisioterapeuta. E hoje ela... Você vai levar a doutora Tati na palma da mão. Eu adoro a Tati. Ela é da praia grande, mas ela adora você. Super profissional. A gente ainda falou... Ela é maravilhosa. Valéria Fernandes. Deia Provenzano. Doutora Top. Susana Moraes, de São Vicente. Bianca Pessigatti. Olha, muita gente aqui te prestigiando, mandando beijo. Que bom. Marcelo Guerra Santos. Doutora Gata, tem telefone. Muito bom. É muito linda mesmo. Bom... E é o marido da Ana Paula, que falou agora há pouco. Ah, tá. Tati, você tava falando dos protetores solares pra melasma. E aí, voltando só um pouquinho naquela questão de lavar a mão, álcool, a gente acaba... Vai, quem tá saindo pra trabalhar, passou o protetor e esquece. Então, é uma coisa que vai ter que passar o dia inteiro também, né? Passou um alquim... No caso da mão, sim. Lavou a mão, saiu o protetor. Você vai ter que aplicar. E a máscara também. Porque essa coisa de pôr a máscara, tira a máscara, também vai acabar saindo o protetor. Então... Porque o protetor já é uma coisa que a gente já tem que repor durante o dia, né? Tem que aplicar. A gente... Eu vi essa semana a doutora Carol Nora, ela postou aqueles em pó, né? Que parece um blushzinho pra você também poder já ir repondo durante o dia. Então, isso já é uma coisa que a gente tem que usar. Agora, nesse momento das mãos, né? E a mão é o que mais faz o gosto, né? O pintor é legal pra uma reaplicação. Não dá pra confiar só nele, tá? Então, o que é que você passa um protetor de creme e aí, ao longo do dia, por exemplo, quem trabalha maquiado, realmente é difícil. No meio do dia, você já tá com blush e aí você vai passar o protetor de novo por cima. Aí, o que você pode fazer? Você passou de manhã o protetor em creme, com base, aí, durante o dia, você vai e reaplica o protetor em pó, tá? Mas só o protetor em pó não vai te proteger corretamente. Tá, mas pra essa reaplicação diária, do resto do dia, vale. Pro resto do dia, vale. O ideal mesmo. Se não tiver maquiada, se não tiver maquiada, vamos passar. Tá, cada... Eu lembro de quando você foi na ação e reação e eu assim, ah, de quanto tempo tem que passar um protetor solar na praia? Olha, é um tubo por praia. Eu falei, meu Deus do céu! As pessoas... E é, né? Parece exagero, mas... Meu tubo tá durando quase um ano, eu tô fazendo errado, né? Mas é verdade, né? Porque realmente tem que reaplicar e a gente não imagina a importância de estar reaplicando isso, né? Porque é daí que vem o câncer de pele e o câncer de pele, ele, hoje em dia, ele tem sido um dos tumores mais comuns, né? O câncer de pele é o câncer mais comum no mundo. Não só no Brasil. O câncer de pele é o câncer mais comum no mundo. É que câncer de pele, a gente tem melanoma e não melanoma. Melanoma é aquele grave que pode dar metástase, mas é mais raro. O não melanoma é o baso celular e o espino celular, que é muito comum e depende da exposição solar, das queimaduras solares, tudo isso. Então, na verdade, quando a gente fala do melanoma, a gente está falando de queimaduras agudas pelo sol. Então, por exemplo, na Europa, aquelas pessoas da Noruega, super loiras, ruivas, que nunca tomam sol e aí uma vez por ano elas vão passar as férias na Espanha e torram, 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 queimam, queimam, queimam. E aí elas são mais sujeitas ao melanoma. Nós aqui, que temos sol o ano inteiro, então a gente está queimando, bronzeando, se expondo ao sol o ano inteiro, isso acaba sendo um fator de risco maior para o não melanoma, para o baso celular e o espino celular. Então, quando a gente fala do câncer mais comum, o câncer de pele, a gente está falando do não melanoma, porque o melanoma acaba sendo um pouco mais raro, tá? E ele não é tão agressivo. Ele não é tão agressivo, ele tem, todos têm tratamento, todos têm cura, mas isso vai depender de quando você chega ali. Então, como o melanoma ele aparece em pintas, em sinais, muitas vezes, às vezes um sinal nas costas, a pessoa tem 100 sinais nas costas, 100 pintinhas, e nenhum repara que um cresceu ou apareceu um novo, e aquilo pode ser um melanoma. E até isso levar o paciente ao dermatologista, às vezes ele já deu metástase. Então, o melanoma é mais silencioso. O baso celular e o espino celular, eles se manifestam de maneira diferente. Então, normalmente você tem uma feridinha que demora para cicatrizar, uma verruguinha, um tumorzinho, então é uma coisa que normalmente traz o paciente ao médico. Então, nossa, o que será que é isso? Normalmente, em áreas fotoexpostas, então é muito comum aparecer no rosto. Então, a pessoa está com uma feridinha no rosto, ela não vai deixar tanto tempo. Então, ela acaba indo procurar o médico, operou, tirou, acabou. Então, a metástase é muito pequena. Então, a gente realmente consegue um tratamento muito bom nesses casos. Mas, para todos eles, é importantíssimo que se faça a proteção solar. Existe uma... Eu percebo que muita gente pergunta muito do... Ah, mas que fator eu uso? O que eu tenho que fazer? Serve para isso? Serve para aquilo? Qual é a melhor marca? Qual é a melhor? Primeiro, a gente tem que ver o veículo. Então, um protetor solar para a prática de esportes, um protetor solar que você tem que usar quando você está na praia, tem que ser um protetor mais denso, tem que ser um veículo mais oleoso, tem que ser uma coisa que segure na sua pele. Então, por mais que você use... Ah, não, porque no dia a dia eu uso o protetor com base da marca X, que é super leve, é uma maravilha, fica uma delícia na minha pele. Só que ele sai fácil. Ele não vai aguentar uma praia em que você está suando, em que você está entrando no mar, em que voa areia, em que você passa toalha. Então, tem que ter essa preocupação com o veículo. Então, ao mesmo tempo, você não consegue usar no dia a dia um protetor muito oleoso, senão você vai ficar cheio de acne, que ele vai ficar brilhando, cheirando. Então, esses protetores para o dia a dia, o ideal é que você use um protetor com uma textura bem leve para não deixar a pele oleosa. e aí, qual é o protetor ideal? Então, depende do que você está procurando, do que você precisa de um protetor solar. A gente tem o raio ultravioleta e a luz visível. Sai do ultravioleta, a gente tem o VA, o VB e o VC, o VC barrado pela camada de ozônio, a gente tem mais contato com o VA e o VB. O VB é um raio mais superficial, ele tem um comprimento de onda mais curto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai queimar a superfície da pele, a epiderme. Ele vai deixar a pele vermelha, ele vai fazer a pele AD, ele vai dar bolha, ele vai dar queimadura e ele vai ser mais responsável pelos cânceres de pele não melanoma que a gente estava falando antes. Então, a gente precisa de uma proteção para o raio UVB. A gente também precisa de uma proteção para o raio UVA, que aí vai ser responsável pelo envelhecimento da pele, pela degradação do colágeno, pelas manchas e pelo bronzeamento também. Então, lembrar assim, que se você está bronzeando, você está manchando. Então, é uma escolha. Então, não dá para ficar bronzeada. Se você tem mancha, não dá para você ficar bronzeada. Porque se você estiver bronzeada, você está estimulando a mancha. Potencializando que ela grite mais. Exatamente. E aí, a gente tem a luz visível. Luz visível, a maior fonte de luz visível é o sol. Mas a gente tem luz visível nessas telas. Então, computador, televisão, iPad, luzes. É, escalca, acho. Acho que é essa escalca. Não posso estar falando. Ele está falando, devo usar protetor dentro de casa por causa dos celulares. E é verdade, são essas luzes que a gente, no escritório, trabalha o dia inteiro com a lâmpada em cima, tela de computador. Isso foi, ele já sabia, né? A resposta. O Chalco é o maior especialista em fotoproteção no Brasil. Ah, e ele sabe dessa resposta. Mas é importante falar para quem não sabe. Isso. E aí, o que a gente precisa? Quando a gente precisa de uma proteção para a luz visível, não adianta só eu usar um filtro solar com fator de proteção solar alto. Eu preciso de uma barreira física, que no caso é o óxido de ferro. por isso que é importante, principalmente para quem tem melasma e precisa de uma proteção para a luz visível, que esse protetor solar tenha cor. Então, esses protetores solares com base, eles protegem melhor para quem precisa de uma proteção para o melasma. Exatamente. Ah, eu achava que era com base para facilitar na maquiagem. Não. A gente precisa de uma proteção física. Então, ou você vai usar aquele foglozão, você vai sair branca na rua, que aí vai te proteger, ou você vai usar um protetor solar com base. Então, o ideal, então assim, qual o protetor ideal? Fator de 50 para cima com cor. Esse é o protetor ideal para que você use no dia a dia e para que você use quando você tiver uma exposição mais intensa. A única coisa é que quando você tiver uma exposição mais intensa, você tem que lembrar da reaplicação. Então, não adianta você passar o protetor e ir para a praia e ficar lá o dia inteiro. Então, você tem que reaplicar o protetor. Agora, por exemplo, esse pessoal que trabalha exposto ao sol, não é praia, né? Está lá, macacão, mas está com o rosto, mãos expostas ao sol. É o protetor mais denso de praia mesmo, aquele que é o branco, é isso? É o ideal, que é o que normalmente as empresas oferecem, né? Que as outras, eles têm, né? Então, eles chegam e tem lá aquele potão de protetor para eles passarem como um EPI mesmo para eles, E de quanto em quanto tempo tem que passar esse protetor? O ideal é reaplicar a cada duas horas, só que, se você entrar, no caso da proteção no trabalho, tudo bem, mas quando você está na praia, existem coisas que podem fazer com que o seu protetor saia. Então, se você está fazendo um esporte, se você está mergulhando, voltando... Passou a toalha, tem, é, então o ideal é que assim, viu que está perdendo proteção e assim, ou se você tem melasma, seja neurótica, seja neurótica, fique reaplicando o máximo que você puder, porque a verdade é que não dá para dizer que por mais protetor que você passe e reaplique, o ideal seria que você não fosse à praia, que você não se expusesse ao sol, mas eu acho que isso tem outras coisas muito importantes, então põe aí um guarda-sol imenso que fica embaixo, que também não ajuda, né, porque tem o reflexo que bate na areia, tem aqueles de lona, seguram mais, aqueles guarda-sóis, sabe, coloridinhos, aquilo passa praticamente tudo, lembrar que o dia nublado também, então nos dias nublados a gente também tem incidência de luz visível, ultravioleta, então tem que passar protetor sempre. A Juliana, ela estava falando aí que ela é morena e que aí como os morenos acham que não precisa passar protetor, né, acaba passando só no rosto, mas o corpo, ele sofre, mesmo os morenos. O risco de câncer de pele realmente é menor, principalmente dos não melanoma, os melanomas podem acontecer na pele negra, mas a mancha não, então mancha é comum na pele morena, aliás, é até mais comum na pele morena. Mais comum. Então você tem mais pigmentos, você consegue pigmentar mais, você consegue juntar mais pigmentos, você consegue manchar mais. Então a pele mais clara, ela queima mais, ela machuca mais, ela acaba ficando com mais câncer de pele. A pele morena acaba ficando mais manchada. Então em relação a coisa estética, o ideal é que você use protetor solar. Hoje em dia, engraçado que hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente negra que estava falando da dificuldade de encontrar protetor solar e mesmo maquiagem para o tom de pele. Então realmente é difícil, a gente tem alguns hoje em dia no mercado, aqui no Brasil, mas realmente é difícil. Mesmo para todas, a gente tem pele de muitas cores e os protetores solares normalmente tem três cores. Então o claro fica muito claro, o médio fica escuro e o escuro fica mais escuro ainda, então você não consegue achar o filtro ideal. o seu tom. O ideal seria ter como o tom de base mesmo que a gente usa. Vários. Isso. Mas existem alguns que tem realmente essa gama enorme de cores para poder todo mundo... E também tem os manipulados, né? Que acabam não sendo tão molhosos, não? Manipulado não é legal. Não é legal, não é estável, não é aconselhável. Normalmente a gente não recomenda não. Eu achava que era prescritinho, tudo que precisava. Não, então. Então os ideais são essas marcas mesmo que a gente já conhece de mercado. Tem várias, tem cara, tem cara. E tem para todos os bolsos, né? Vai proteger. A diferença aí vai estar naquilo que eu te falei, nessa variedade de cores, na textura. Então é lógico, quanto mais tecnologia isso é lógico e vai encarecer o produto, melhor ele vai ser. Eu digo que assim, a melhor coisa, o padrão ouro é quando você encontra um protetor que você passa e você prefere a sua pele com o protetor do que sem. Então você... E normalmente com base isso acaba acontecendo. Então você passa e vai dar uma espondidinha na mancha, sua pele fica mais sequinha. Então você prefere a sua pele com o protetor do que sem. Então você usa. Agora, quando o protetor fica melado, você não gosta do cheiro, você vai usar, você passa na consulta, a dermatologista te prescreveu, você começa a usar, você fica usando umas duas semanas, depois você abandona. Já aquela coisa dos cremes, milhares de cremes na penteadeira, milhares de cremes na penteadeira. E meleca. Eu compro melecojo e eu não uso mais. Não gostou. Eu passei, meu marido falou que é pedido, eu não vou mais usar. Tem muito disso. E é verdade. É verdade. A gente tem que pensar mesmo na rotina da pessoa. Então, eu mesma, muitas vezes eu durmo com a minha filha na minha cama. Se eu passar um ácido, eu vou dormir abraçadinha com ela, vai o ácido para a pele dela. Sim. Para cada um, tem uma dificuldade ali nesse tratamento. Isso que a gente tem que entender. tem gente que gosta muito dessa coisa do skin care. Então, gosta de lavar o rosto, depois passar a esponjinha e passa o algodão com outro produto, passa o creme para a área dos olhos, passa o hidratante, depois passa o protetor, depois passa o... Olha, eu acho demais isso, mas eu não consigo. Tem gente que adora fazer isso. Então, para essas pessoas que adoram fazer isso, lógico que é melhor. Então, a pessoa faça. Agora, se eu também chegar para uma pessoa que não tem esse hábito, e colocar tudo isso, a pessoa abandona e não faz nada. E não põe nem o protetor. Falar, é muito saco até chegar no protetor e não pôr nem pôr. Uma coisa que eu sempre falo é, se você não quiser passar nada, não passa nada, só não deixe de usar o protetor. É mais importante usar o protetor durante o dia do que usar o creme mais caro do universo que você comprou em Nova York, em Paris, da lama negra, do não sei de onde. Nenhum creme vai rejuvenescer tanto quanto o protetor pode te prevenir do envelhecimento. Então, é mais importante usar o protetor solar. Legal. A Sânia está perguntando de verrugas, daqui a pouquinho a gente fala, mas o pessoal falou que realmente achar com a cor é difícil. E aí, tem três perguntas sobre marca. Álcoa, se é bom, Ádicos, Make B, do Boticário, se eles são bons. São bons. essa primeira eu desconheço, Álcoa, né? É, pelo que eu li aqui, ela pode ter escrito errado, ela pode ter querido escrever Ádicos, mas está Álcoa. Essa eu realmente não conheço, Ádicos realmente é boa, Boticário é bom, assim, dá para confiar em todas essas marcas, esses protetores protegem, esses cremes hidratam, foi o que eu falei, isso vai depender do seu bolso, do que você pode pagar. Porque tem gente que acha isso, né? Ah, isso é caro para mim, eu não vou nem num dermatologista, que o dermatologista vai me passar aquelas coisas que estão fora da minha realidade e eu não vou conseguir fazer mesmo. Ela falou Ádicos, ela escreveu errado, é Ádicos mesmo. É, são ótimos os produtos, pode usar sem problema nenhum. Tá, mas se o bolso não puder e puder um protetor mais tranquilinho, de uma marca... Olha, eu fui para o Litoral Norte, esqueci o protetor, cheguei lá na Vendilinha e só tem o Sandal 30. Uso o Sandal 30. Melhor que nada. 50 pega o 50. Mas usa, tem que usar o protetor. Para a praia tem um fator mínimo que seja o ideal aí? O ideal é sempre usar o... Dos 50 para cima? O mínimo é 30. O mínimo é 30. Como o fator, a partir de 50, ele vai proteger mais para o bronzeamento, para o UVA. Então, por exemplo, eu quero dar uma bronzeadinha no corpo, mas não quero também queimar e me expor ao risco de câncer de pele. Passo 30. Você vai se bronzear com 30. Mesmo ele aplicando corretamente. Mas no rosto, 50 para cima. Porque no rosto você não pode bronzear. Se bronzear, mancha. Entendeu? Tá, entendi. Ó, a Ieda entrou aqui. Sou dessas de só protetor e é mesmo. A Ieda trabalha com a gente e protetor. A pele dela é super bem cuidada. A Ana Bastos, pousa. Doutora Tatiana, qual a idade ideal para fazer Botox? Tem idade? Opa! Boa pergunta. Botox. Tem idade para começar? É. Tem. A gente começa realmente a partir dos 30 anos. Mais madura, né? Mas pode ser antes disso. Então, até a partir dos 25 anos pode ser feito. Então, a gente tem um trabalho de tratamento do envelhecimento e a gente tem um trabalho de prevenção do envelhecimento e um trabalho de beautification, que a gente fala. Então, são aquelas pessoas que são novas, não tem ruga, não tem nada. mas a sobrancelha não é tão simétrica, eu quero elevar mais a minha pálpebra e aí, se eu fizer o Botox, isso vai melhorar. Então, não é porque eu tô velha, não precisa disso ainda. Realmente, ela pode ficar mais bonita que isso. que é o trabalho de harmonização, é isso? Seria a harmonização. É. Você falou da sobrancelha, essa minha é mais baixa que essa. Então, tipo, faz isso aqui já mais caro. E essa foi a mais baixa do que essa desde que você tinha 20 anos. Sim. Então, você poderia ter feito desde, sei lá, 30 anos. vai? 30 anos, você pode começar. não tô cheia de ruga, mas assim, o Botox, ele tem um efeito preventivo também. Então, ele vai ser aplicado no músculo pra fazer com que a pele não fique marcando, tá? Então, o músculo vai mexendo e a pele mexe junto. Se você parar, se o músculo parar de mexer, a pele vai parar de mexer. Então, ela vai parar de vincar, tá? Então, você não vai formar ruga ali. Então, a ideia é essa. Se você começa cedo, você ainda não vincou a pele. Então, você tá prevenindo o envelhecimento, tá? Por isso que é legal começar o Botox cedo. Mas, além disso, mesmo quando você ainda não tá começando a marcar, aí pode acontecer aquilo que eu falei, que é o processo de virucation. Então, é só pra ficar mais bonita mesmo, não é pra prevenir o envelhecimento ainda. Na verdade, E hoje tem uma série de procedimentos, né? Uma série de procedimentos. Então, assim, é aquilo que você tava falando da harmonização facial. Então, existem vários nomes pra isso, tá? Então, tem muito do marketing em torno de tudo isso. Antigamente, o que a gente fazia era Botox e preenchimento. O que que era Botox? Era o terço superior e o que que era preenchimento? Era preencher esse sulco aqui. Isso era... pra não ficar com essa marca, pra ficar as... Depois, a gente começou a ter várias técnicas. Então, aí tem vários nomes pra isso. Então, foi o MD-Coast, harmonização. Então, é quando a gente olha o paciente e a gente individualiza esse tratamento. Então, normalmente, quando a gente forma esse sulco, é porque esse compartimento de gordura que a gente tem aqui, todo mundo... Olha uma foto de quando você tinha 16 anos. Todo mundo era bochechudo. Você pode ter... Ah, mas eu tinha 20 quilos a menos. Tá, você tinha 20 quilos a menos, mas a sua bochecha era maior. Porque a gente... Esse compartimento de gordura tava aqui, bem localizado. Conforme a gente vai envelhecendo, ele vai diminuindo. E aí, o que que vai acontecer? A pele vai cair. Isso associado, lógico, à perda de colágeno, tu cai. Se cai, forma esse vinco. E esse... Então, fica com a olheira e esse sulco. Se eu preencho só aqui, eu não tô tratando essa região. Então, se eu preencher aqui, além de eu melhorar também a olheira, eu tô dando essa sustentação que eu perdi. Entendeu? Então, a partir dessa descoberta, é que a gente começou a preencher outros locais. E aí, às vezes a pessoa tem o queixo muito pra trás, aí você consegue colocar o queixo, melhorar. Às vezes a pessoa não tem um bom controle. Essa marca, né? Aqui, ó. É, o que vai acontecendo é que caiu aqui. Então, você vai preenchendo aqui primeiro pra dar essa sustentação e aí depois você vai aonde tá faltando e preenche. Tá? Então, na verdade, é uma coisa até meio artística. Você vai fazendo e é diferente pra cada paciente. Não é receita de bolo. Então, a gente vê hoje em dia muita curso de final de semana pra aprender a fazer, todo mundo fazendo, todo mundo metendo a mão. Não é assim. Não é igual pra todo mundo. E é assim, né? Uma coisa mal feita vai tentando consertar, vai piorando. Então, a importância também de escolher um bom profissional porque mais do que a idade é conhecer o currículo de quem tá aplicando isso. Tem muitos bons profissionais no mercado, mas também tem muita gente que se forma, faz um cursinho aqui, outro ali, né? Não como dermatologista porque hoje esteticistas fazem, não tô desmerecendo, porque tem ótimos profissionais também, mas é importante saber onde tá entrando, né, Tati? Porque vai tentando consertar e eu vejo que pode comprar. Quando você não sabe o que você tá fazendo e muitas vezes quando você tem uma formação fraca desses cursos que, na verdade, tem muito marketing e pouco ensino, então, assim, olha, sabe como é que faz, Fernanda? Você marca assim, 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 coloca e pronto. Você sai do currículo, tá bom, é super fácil de fazer, vou fazer. Eu mesmo, eu vou fazer. Exatamente. Só que eu não aprendi que se eu colocar também assim, assim, assado, a pessoa fica torta. Se eu colocar no lugar certo, ela pode ter necrose. Então, você tem que saber fazer, você tem que saber o que não fazer e, principalmente, você tem que saber tratar caso haja uma complicação. que podem existir. Então, você tem que saber cuidar do que a gente tem. Tá preparada pra um acidente que você já, na hora, vai conseguir reparar, né? Importantíssimo. A Renata Coelho tá falando. Ainda não posso fazer meu retoque, doutora Tatiana. Não fiz a cirurgia na pálpebra. Alê Rosa Personal, acho. A Tati salvou a flacidez do meu rosto com o Sculptra. É isso? É. Gente, isso é maravilhoso. O que é isso? Sculptra é um bioestimulador de colágeno. Então, a gente tem Sculptra, Radiesse e Elancê, que são os bioestimuladores de colágeno. Eles não são preenchedores. Então, aquilo que eu tava te falando antes era dos preenchedores. Então, coloco o boduro, eu vou lá, coloco a celulose. Tipo, a Ieda, ela fez uma pergunta que deve ser essa minha aqui. Tá vendo, ó? Essa marca que tem entre as sobrancelhas, o Botox resolve? Botox. É. Já respondemos a Ieda também. E é justamente isso que a gente precisa fazer cedo. Principalmente pra quem marca muito aqui. Quem tem essa expressão, quem faz, né? Porque tem gente que tem umas expressões. Ela já tá tão vincada e às vezes com paciente jovem mesmo. Já tá tão vincada que fica mais difícil você tratar só com Botox. Mas do bioestimulador, então são substâncias que a gente aplica na pele e fazem com que a gente produza colágeno. Colágeno, infelizmente, a gente só perde. Então, a gente vai envelhecendo, vai perdendo, 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 perdendo. Qualquer coisa que dê colágeno é uma maravilha, tá? Tem bastante gente depois aqui pra você responder perguntando o tipo de colágeno pra consumo. Mas eu quero primeiro entender esse procedimento aí que eu achei interessante. É, então a gente injeta e aí ele vai estimular a formação do seu colágeno. Então o resultado é bem natural, tá? Então eu tenho muitas pacientes, por exemplo, que, ah, eu não quero fazer preenchimento, eu tenho medo de ficar diferente, eu tenho medo de ficar bochechuda, eu quero uma coisa bem natural. O Sculptra vai estimular o seu colágeno, o seu rosto não vai mudar em nada. Mas a sua pele... Sabe quando você puxa e a pele vai? É, tá mais flácida mesmo, né? Quando você coloca o Sculptra ou o Radiesse, você acaba fazendo com que ela grude de volta. Então isso é que, esse resultado do bioestimulador é que é maravilhoso. Normalmente o colágeno, ele vai demorar três meses pra se formar. Então o tratamento, que a loja tem que ser muito bem explicado pro paciente, porque você vai fazer, normalmente são três aplicações, você faz, depois de um mês você faz outra, depois de um mês você faz outra. E até a terceira aplicação, não aparece nada. Então você só gastou dinheiro, ficou roxa. E ainda tá lá. Ficou. Pesando pra melhorar. É. E aí depois de três meses é que você vai notar essa melhora do colágeno. Alguns pacientes têm uma melhora, assim, sensacional. E é de organismo pra organismo, né? É uma das pacientes. Então tem gente que realmente tem um resultado muito bom. Principalmente as pessoas E eu vi que ela é personal. A questão da atividade física também colabora bastante, né? A pessoa que faz muita atividade física, ela acaba perdendo muita gordura, inclusive a gordura facial. E aí isso que de repente ela ia perder essa gordura facial com mais idade, acaba perdendo antes. Não é aquela coisa que a gente vê em maratonista, que tem o rosto... Porque perde muita gordura. E aí você tem que substituir essa gordura por ácido hialurônico, fazendo o preenchimento e segurar essa flacidez da pele com o estimulador. Entendi. Então... Hoje a gente tem muito recurso pra muita coisa. E quem consegue começar cedo a fazer o tratamento, consegue realmente envelhecer muito bem. Então a gente vê, tem vários exemplos de artistas e pessoas... A pessoa se cuida cedo, quer normalmente um cuidado com o dermatologista, você acaba adiando a sua primeira cirurgia plástica, você acaba tendo um resultado muito mais natural. Então o ideal é que a gente mesmo comece cedo. Às vezes eu... Tem pacientes que chegam já com 65 anos, nunca fizeram nada. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar. Mas não vai ficar... Se a paciente de 65 tivesse começado com 45, ela estaria muito melhor agora e ficaria melhor ainda. Entendeu? Muito legal. Ó, a Luciana Faria, advogada, entrou. A Ieda falou que ela não faz porque ela tem medo de não se encontrar no espelho. Muitas pessoas têm ainda essa resistência. Eu sou uma que eu tenho medo de fazer botox, porque eu tenho medo de ir mudando, mudando. Porque eu acho que isso deve ser um vício e a gente deve querer sempre melhorar mais. Eu queria... A Juliana está falando que a Sandy deve ter iniciado na maternidade, porque a Sandy, da Sandy e Júlia, não envelhece, mas ela se cuida bastante. Ela usa, ela faz, ela se cuida. Mas é lógico que tem a coisa da genética, né? Então, você vê, tem famílias em que todo mundo parece mais novo, tem famílias em que todo mundo parece mais velho. Então, é lógico que existe um componente genético em tudo isso. Mas se você, além de tudo, conseguir fazer esse tipo de tratamento antes, é lógico que você vai envelhecer melhor. Legal. A Val Nascimento falando que tem até dentistas que hoje oferecem serviço de botox, né? O botox ficou mesmo, todo mundo acha que pode fazer. Eu ia te fazer uma pergunta enquanto você estava falando dessa queda aí, que houve uma fase que estava essa moda da buchectomia, né? E a buchectomia, no primeiro momento, pra quem tem a buchectinha mais cheia, fica bonitinha. Mas com o passar do tempo, não vai fazer falta essa gordurinha de dentro? Foi exatamente aquilo que eu te falei. Tirou gordura, como é o caso do atleta, como é o caso da pessoa quando vai envelhecendo, é lógico que vai sobrar pele. Tirou gordura, não sobra a pele. E se sobra a pele, ela fica mais flácida, tá? E aí vai a questão de você entender o paciente, o rosto do paciente, ver o que ele realmente precisa, tá? Porque existem rostos que realmente vão ficar melhores com buchectomia. Você só tem que avisar pro paciente que ele vai fazer a buchectomia, realmente vai sobrar pele ali e pode ser que no futuro ele envelheça mais naquela região do que ele envelheceria se ele não tivesse feito a buchectomia. Então ele tem que prevenir muito mais, tratar muito mais. Exatamente. Porque quando você falou aí de perder e você colocou a mão aqui, eu lembrei que eu conheço várias pessoas que fizeram buchectomia e eu fiquei imaginando, gente, tirou justamente o que segura a gente aqui. O pessoal perguntou bastante aqui, a gente tá nos últimos minutos, sobre hormônios colágenos que são bons pra tomar no dia a dia. É, todo mundo me pergunta muito isso, assim, não existe uma mega comprovação científica de que isso realmente funcione, melhora a hidratação, pode ser que melhore a firmeza, não faz mal. Então, pode tomar? Pode. Aqueles em pó? É, devo tomar? Os peptídeos de colágeno, então o legal é comprar, não são os latões, são aqueles de envelope, de farmácia mesmo, tá? Mas, assim, devo tomar? Pode tomar? Preciso tomar? Depende, depende do quanto isso vai comprometer, por exemplo, seu orçamento. É melhor que você gaste, porque não são produtos baratos também. Então, assim, é melhor que você gaste num bom protetor solar do que você gaste. Agora, se pra você não vai fazer a mínima diferença, toma, lógico que toma. É sempre uma coisa a mais, tá? É sempre uma coisa a mais, mas não dá pra dizer que só com isso você vai... É muito diferente. Eu vi que essas perguntas surgiram quando a gente tava falando do bioestímulo. Isso. Não tem nada a ver. Não vai mudar a sua pele da firmeza. Não. Eu enfiei um monte de agulha com produto dentro da pele. Eu te falei que tem um resultado variável. Então, tem gente que vai melhorar muito, tem gente que vai melhorar um pouco. Você imagina tomar o colar? Se fazendo tudo isso, ainda tem gente que não melhora tanto, você imagina só tomar. Então, assim, faz mal? Não faz mal. Pode tomar? Pode tomar. Ah, isso vai segurar a minha flacidez, eu não vou ficar com ruga. Não, não é assim. Ai, Tati, o Instagram tá avisando que nós temos um minuto e quinze segundos. meu Deus! A Sandra queria saber sobre verrugas, então você já tá convidada, passou muito rápido pra um próximo programa pra gente falar das verrugas, dos procedimentos estéticos. Queria muito, muito, muito agradecer a sua participação. você sabe que eu sou sua fã, adoro o seu trabalho, acompanho há muito tempo, né? Então, obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada, Fernanda, eu que agradeço, viu? Eu adorei. Ah, eu também adorei. E eu acompanho você nas redes sociais, quero dizer que a sua filha tá a coisa mais gostosa, ela tá muito linda. Parabéns, viu, pra você. Obrigada, obrigada. Olha, e muita gente aqui falando parabéns, excelente live, a Rosária falando, a Carla, enfim, a gente tá acabando, eu também queria ficar aqui um tempão com ela, que é uma delícia. Eu também tinha muito mais coisa pra falar. Mas nós vamos voltar. Olha, em breve a gente tá aqui de volta fazendo outra live pra tirar o restante das dúvidas que a gente ficou. Beijo bem grande, Tati. Pra você e sua família, até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto